Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E dessa vez eu começo catando feijão. Resolvi cozinhar o feijão carioca, que eu gosto muito, pois eu iria fazer um feijãozinho tropeiro super rápido, né? Mais simples, mais fácil e gostoso. Depois de catar do feijão, eu levei ao fogo para cozinhar sem tempero nenhum. Geralmente vocês me veem colocando colorau, mas dessa vez eu queria ele bem clarinho pra fazer o feijão tropeiro. A carne de hoje é maminha e houve um equívoco, porque eu pedi o açougueiro para assar, só que eu queria a peça e aí ele picou para assar como se fosse churrasco. Como eu não tinha sal grosso, eu resolvi colocar o alho e sal socadinho e fazer essa carne aí na airfry. Eu nunca tinha feito assim como se fosse um churrasco, eu aconselho a colocar o sal grosso, mas dessa forma também ficou bem gostoso e eu faria novamente com certeza. Então eu coloquei o alho e o sal socadinho para temperar e também coloquei um pouquinho de chimichurri, porque tem uma pimentinha nele, então deixa a carne ainda mais saborosa. Deixei ela pegando um saborzinho por um tempinho e fui picando algumas batatas que eu iria cozinhar e fritar. Essa batata é aquela batata asterix, ela fica muito boa quando você frita, porque ela fica sequinha e aí eu resolvi lavar com a casca mesmo, dar uma diferenciada no almoço. Além da batata, eu também piquei uma cenoura em rodelas para cozinhar no vapor do arroz. Eu aproveitei esse vapor e cozinhei a cenoura. Feijãozinho pronto e olha que lindo que ele tá, gente! Muito lindo! Eu reservei o feijão e coloquei a água para ferver com sal para adicionar as batatas e cozinhá-las. Fiz o meu arroz branquinho com banha, alho e sal socadinho, dei uma torradinha nele e depois aproveitei, como eu já havia dito, aproveitei o calor, o vapor, para poder cozinhar as minhas cenouras. A carne eu levei na airfry, pré-aquecida já, por 20 minutos. Ela estava pré-aquecida, 200 graus, e aí eu deixei pré-aquecendo por 10 minutos e depois eu coloquei ela 20 minutinhos ali a 200 graus. E eu não virei ela, tá, gente? Para não ficar dura, porque eu gostei bastante do jeito que ela ficou. E aí eu fui picando uma calabresinha para colocar no tropeiro e também piquei couve. Coloquei dois ovos. Eu só não coloquei, gente, torresmo, porque não tinha. E aí eu comecei a preparação do tropeiro. Coloquei a calabresa na banha para dourar. Adicionei o alho e o sal socadinho, que não pode faltar. Mexi para dar uma douradinha. E aí eu adicionei o feijão e mexi bem para pegar todo o sabor do alho, do sal socadinho e também da calabresa. E aos pouquinhos eu fui colocando o restante dos ingredientes. Coloquei a couve, mexi, coloquei a farinha de mandioca, mexi, coloquei o ovo para finalizar. E ficou muito, muito, muito gostoso. E aí 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 A batata eu fritei no óleo mesmo. E a carne, gente, ficou muito gostosa. Ela ficou bem douradinha. Aqui a gente gosta dela bem douradinha, nada sangrando. E aí E aí E aí Eu parti como se fosse churrasco mesmo, que ela ficou bem voltada para o churrasco, gente. Se vocês fizerem, me contem. Fica muito gostosa. Resultado do almoço de hoje foi essa carne que ficou uma delícia. Super aconselho a fazer, né? Fica muito gostosa. E é uma coisa mais rápida também, né? Fiz essa cenourinha no vapor, que também ficou gostosa. A batata cozida e frita Com a casca, que eu achei tudo. Fica muito boa. Além dela também, né? Teve aí o arrozinho branquinho de sempre. E também o feijão tropeiro. Ou o falso feijão tropeiro, que ficou faltando torresmo. Só que eu achei que ficou bem gostoso. Essa combinação ficou muito gostosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um big beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!